E aí meus amigos, o homem intrinsecamente ele é um cão morto, ele não tem valor, não tem relevância social alguma e para ter tal valor ele deve buscar com unhas e dentes na vida para sair dessa estaca zero, essa estaca negativa e se tornar alguém na vida. Fique até o final desse podcast porque está muito interessante. Se você curte o conteúdo desse canal, considere em realizar uma doação pelo Pix que se encontra aqui no comentário fixado, também deixe o meu WhatsApp para mentorias, também no comentário fixado. Só adicione lá caso você deseja saber mais sobre o valor, marcar dia, horário e falar o tema a ser discutido. E aí meus amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para um podcast incrível, porque todos os podcasts aqui são incríveis, porque tem o fulcro de te desenvolver, tirar você das mentiras do sistema, fazer você enxergar a realidade como ela é. E como nós sabemos a realidade, ela não é muito bonita às vezes, né? Não é muito favorável, principalmente para o homem, como já é sabido. Como eu disse antes, homens não tem valor inerente apenas por ser homens. Sim, isso é uma realidade. Nós que venhamos a lutar, nós que venhamos a nos virar, nós que viemos, venhamos a ser os nossos próprios heróis, porque nós não temos um valor intrínseco para a sociedade. É complicado essa realidade, né? O homem sem desenvolvimento, ele é invisível. Repetindo, homens não tem valor inerente apenas por serem homens. Diferentemente de mulheres e crianças, né? São valorizados simplesmente pelo que são, pela sua natureza, né? É por isso que a passagem da infância para a maturidade é uma transição especialmente difícil para os homens, porque eles não são mais amados simplesmente por existirem. Esse impacto é muito difícil na vida do homem, porque ele precisa desse rito de passagem, porque ele não é mais naturalmente amado. O valor desse homem agora deve ser provado, ou eles não são nada. E a realidade é essa da nossa vida, né? Ninguém se importa com isso. Ninguém está nem aí sobre o valor do homem, né? Existem homens que têm o seu valor, existem homens que não têm o seu valor, e estes são invisíveis. Eu acho que essa realidade, ela é incontestável. Homens não são amados incondicionalmente. Homens eles não são respeitados incondicionalmente. Homens eles não são valorizados incondicionalmente, né? Não tem como, né? Contra fatos não há argumentos. Para o homem que quer ter o teu valor debaixo desse sol, ele precisa fazer por onde? Ele precisa se desenvolver, ele precisa lapidar alguma coisa, ser alguma coisa. Porque senão, ele ficará na penumbra. Ele não terá espaço. Na sociedade de visibilidade, na sociedade queira você aceitar isso, queira não. Então, é impressionante hoje em dia que os homens, né? Eles estão tão sem valor, nós estamos tão sem valor hoje, que nós somos culpados até pelos erros femininos. É extremamente comum que a reação social ao ver um homem sendo traído, né? Por exemplo, no relacionamento. Quando um homem, ele é traído, seja o pensamento e a afirmação de que ele deve ter feito algo para merecer isso. E nunca a mulher, ela tem má fé, ela é uma safada, ela é pilantra, né? Ela agiu de forma errada. Quando é com um homem, sempre há essa desconfiança. Ah, ele fez por merecer isso, né? A mulher, nesse caso, ela não tem a culpa por si só, né? Deve ter algum motivo que fez ela tomar essa atitude, né? Os homens, eles não podem nem desfrutar da inocência presumida, sendo encarado como perpetrador de crimes, ainda que sem provas, né? E quando culpados também recebem penas maiores que as mulheres pelos mesmos crimes, né? Onde está aqui a dosimetria, a igualdade jurídica, né? Que tanto é pregada aí. Na verdade, isso é uma grande hipocrisia. É uma bela hipocrisia. A sociedade diz, né? Que um homem deve merecer o amor de uma mulher. Ou seja, ele precisa fazer algo para merecer ser amado. A mulher não vai amá-lo por ser quem ele é. Essa é uma grande realidade. Não adianta espernear, não adianta inventar. Porque essa é a realidade. Cara, eu arrisco a dizer que isso não existe. Não existe uma mulher que ama um cara pelo que ele é. Pelo simples fato desse homem existir. Posso estar falando besteira, mas eu acho que não. Né? É sempre uma questão utilitária. A mulher vai amar esse homem pelo que ele pode proporcionar em vários aspectos, né? Ele só vai ser amado, de fato, por quem ele se tornou. Não pelo simples fato de quem ele é. Olha aqui. Isso é um absurdo, né? É um absurdo, mas é real. É mais fácil dizer para afagarem um cachorro desconhecido na rua mesmo, né? Pessoas que levam alimentos para cachorro na rua do que incentivarem a esposa e elogiar o marido pelo esforço e sacrifício diário que ele normalmente faz em prol da família para cuidar dela, né? Para cuidar do âmbito familiar, para que a estrutura não venha a desvanecer, né? Não venha a ruir, né? Quantas vezes as pessoas não sentem pena de ver um cachorro maltratado, mas nada sentem. Quando vê um pai de família, por exemplo, né? Que sofreu para trazer o sustento da casa, quando está passando por um perrengue, para uma situação dessa. Mano, cague e anda. Cague e anda. Essa é uma realidade nua e crua, dura de enfrentar, mas é a realidade, né? Se a pessoa vê aí, os maridos, né? Sofre todos os dias no trabalho, seja por causa do próprio trabalho, que às vezes é um lixo, né? Às vezes é um trabalho cansativo, complicado, duro, né? Seja também por causa de chefe, cliente, né? Mas mesmo assim, a maioria desses homens não reclamam. Não reclamam com a mulher, né? Às vezes engolem. Porque esses caras às vezes querem poupar, né? A mulher dá preocupação do trabalho, dessas coisas. E muitas vezes essas esposas nem filhos, nem ninguém entendem os caras, né? Muitas vezes não entendem, né? Sempre lançando cobrança em cima, né? Pela vida que esse homem não consegue dar a eles, né? Pela situação ruim que eles vêm arrastando, né? Não conseguem fazer nada, não conseguem comprar nada. Enfim, é um martírio. A realidade é essa. Um homem, na essência, um homem no fundo, né? Um homem dentro de um relacionamento. Ele só quer que seus feitos tenham valor para as esposas, né? Que ele colocou sob seus cuidados. E o ideal, né? Ao meu ver, a obrigação dessas famílias era dar esse reconhecimento aos homens. Mas a realidade é que isso não acontece. E não sei se já aconteceu isso na história, que a realidade do homem, o homem por si só, né? É, não não é ninguém. É, de fato, uma sombra, né? É invisível para as mulheres de forma geral. E principalmente nesse contexto da necessidade que eu comentei de se afirmar, né? De ter uma postura de se desenvolver. Isso é ruim? Isso é bom? Não sei. Para mim é indiferente. Mas eu sei que as coisas são assim. E para o homem que deseja um amanhã melhor, o homem que deseja uma vida melhor, conquistar as suas coisas, ter o seu relacionamento, deixa aqui no comentário fixado o livro O Poder da Autodisciplina. O livro que vai te ensinar os pormenores de como ser uma pessoa disciplinada. Você, que é uma pessoa viciada, uma pessoa cheia de problemas, uma pessoa que não consegue parar de consumir material adulto, não consegue deixar de se bronhar, você precisa ter disciplina. Você precisa compreender aprofundadamente a disciplina, porque ela vai tornar você um homem melhor, uma mulher melhor. Fazendo com que você tenha esse reconhecimento. Às vezes você não corre atrás de reconhecimento, mas muita coisa que você deseja ter nessa vida, você precisa de certa forma de reconhecimento. E também deixo a nova obra forjando um foco e uma criatividade diferenciada também aqui na descrição, para você conseguir a sua liberdade financeira, conseguir passar no seu concurso, conseguir aquilo que bem é entender da forma correta. Conhecimento é poder, e ter conhecimento sobre essas duas obras é libertador. Mas é isso, homens, mulheres, entendam isso, principalmente vocês homens. Caso queiram, voos mais altos necessários se faz desenvolver-nos. ÉO À À À À À Àっていう A CIDADE NO BRASIL